Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... ...tentar distanciar da zona de rebaixamento. Muita saudade de jogar lá, um campo bom. Antes que no ano passado eu adaptei muito bem. Espero que na quarta-feira eu possa estar na noite inspirada e possa ajudar meus companheiros a conseguir os três pontos. A gente tem que pedir o apelo para a torcida americana poder comparecer na quarta-feira. Não só na quarta, mas em todos os Jogos do América, onde a gente precisa bastante desse para poder estar nos apoiando do começo ao fim. E nessa quarta-feira, com um gostinho especial, um sorteio de prêmios. Espero que a torcida possa comparecer e possa nos ajudar a conseguir esses três pontos.